Ó meus amigos, mais um belo dia aqui na terra da Dona Rainha, como eu vivo dizendo, comemorar sempre essa vitória por estar aqui. Covagem né? Eu gostei, o cara lá que eu botei o vídeo no Youtube, eu esqueci o nome dele. É muita gente comentando, falou que eu sou o único cara daqui de Londres que comemora por estar aqui. Os outros do Youtube é tudo falando mal, é dizendo que está passando isso, passando aquilo, mas usando um relógio bom, usando os melhores, perfume barato. Aqui você compra as coisas barato, aqui você consegue comer bem, então é isso aí guerreiro. Depois eu vou procurar seu nome lá nos comentários e agradecer você. Valeu, vamos pra frente, vamos pra cima, vamos trabalhar. Mais um belo dia aqui na terra da Dona Rainha, tem que agradecer a Deus por tudo, todos os dias, por estar aqui. Tá bom? Vamos que vamos. Olha, um monte de labirintos gente. E aí, não tem como não andar perdido, olha o tamanho dessa escada rolante. Que da hora. É isso aí, direto de Londres tá? Conselho, não fica na esquerda desse jeito aqui, ó. Se você ficar, você pega a multa, tem que deixar a esquerda livre sempre, tá? Mas eles são novos, eles aprendem. Bom, é isso aí gente. Ó, a gente encosta o cartãozinho lá na entrada, esse cartãozinho mágico. Ele faz mágica, sabe? Aí vejam bem, você encosta aqui na saída e é cobrado R$2,40, tá bom? De passagem de metrô. Como eu tô atrasado, igual o pagamento da prefeitura. Dormi demais, cara. Cheguei em casa umas duas e meia da manhã, isso é loucura, né? E hoje de novo, se Deus quiser. Lá pra duas e meia da manhã eu vou estar em casa, tranquilo, com fé em Deus. E feliz, tá? Só agradecer a Deus por tudo. Vamos sair na rua gelada. Fica aí. Vou sair de baixo. Ok? E isso? Ok? Separado, só, e isso. Ok. Eu preciso disso, eu preciso disso. Isso não troca, isso é bom. Ok, beleza. Ok, valeu, cara. Chefe, mano. Sim. Chefe, mano. Chefe, mano. Você viu? Eu sei que ele é bom, chefe. Caramujo. Caramujo. Efe, caramujo. Caralho. Muito fraco. Rebra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Não, eu sei que ele é bom, chefe. É um bom, chefe. Muito fraco. Muito fraco. Efe, eu sei que ele é ruim. É um fraco. Efe, eu sei que ele é ruim. Eu sei que ele é bom, chefe. Eu sei que ele é ruim, chefe. Ben, chefe. Eu sei que ele é ruim, chefe. Eu sei que ele é ruim, que ele é ruim. Eu aprendi a pilotar uma reta escava dele um pouco de segundo, mas de certo. Eu aprendi a pilotar um pouco de segundo, mas de certo. Eu aprendi a pilotar um pouco de segundo, mas de certo. Eu aprendi a pilotar um pouco de segundo, mas de certo. Eu aprendi a pilotar um pouco de segundo, mas de certo. Eu aprendi a pilotar um pouco de segundo, mas de certo. Eu aprendi a pilotar um pouco de segundo, mas de certo. Eu aprendi a pilotar um pouco de segundo, mas de certo. Eu learned a pilotar um pouco de pilotar um pouco de segundo, mas certo. O que é que é o nosso? Não tem atenção na mão. Vamos. Sem palha mais. A gente tem subiu os 5 dias. Espero que eu não. Maybe later, check, and make a moscow. What's coming? Oh, what's coming? You did right. A moscowite? Yeah. It was all kind. I didn't know how to do it. Vamos lá. 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 É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Água. Ótimo. Só alegria. Ótimo. Deixa eu mostrar pra vocês gente. A brisa que tá em Londres. Olha só. Parece que tá uma fumaça. Parecendo que a gente tá fazendo caíra né. Igual quando eu fazia caíra lá na chapada, mas o meu irmão. Ô meu irmão Israel. Um abraço. Um abraço também pra minha irmã Ângra. Guerreira. E pra minha irmã Simone. Lá no Goiás. Minha baixinha bonita. Há. Estamos todos baixinho, né? Fazer o quê? Bom, gente, é o seguinte, o camelô na Europa tá aqui pra dividir as experiências com vocês, tá? Não quero esconder nada de ninguém. Hoje, várias pessoas do grupo da nossa Corrente do Bem chegou aqui em Londres ontem, antes de ontem, a gente foi buscar. O Lauro foi buscar. Lauro, obrigado, cara. Você salvou o dia ontem, antes de ontem. Hoje foi o Bruno. Bruno, cara, valeu, meu velho. Bruno é um guerreiro, cara, que nem precisa estar ajudando. Mas ele é tão gente boa, meu colega de trabalho, fera, fera. Foi lá, buscou o rapaz, mesmo doente, sem poder, ele não pode fazer movimento, que esses dias ele tá meio adoentado. E ainda assim foi lá, buscou o cara, sabe? E o rapaz tá todo feliz, por quê? Porque conseguiu pisar na terra da dona rainha. Isso é ótimo. Eu fico muito feliz, mais ainda, porque a gente tem aquele sonho de vir. Às vezes você quebra a cara, vai. Mas pelo menos você tirou a dúvida. Eu não tô chamando ninguém pra cá, pra que depois, quando chegar aqui, dizer, ah, eu quebrei a cara, o Camilo na Europa falou que era fácil. Não. Eu nunca falo isso. Eu nunca falo que é fácil. É que você sempre vai precisar de... de... de esforço, de coragem. mas, olha, vai por mim. É um lugar muito bom pra se viver, pra trabalhar. Olha que coisa bonita. Minha menininha gosta disso. Ai, ai. Na rua aqui, um boi. O boi não é um alce, né? Sei lá, uma hiena, rena. Que lugar bonito, né, gente? Eu sei que quem tá aí no Brasil, e vê uma filmagem dessa, fica pensando, nossa, é muito bonito. Eu vou. Gente, venham. Venham se você quiser vir. Mas venham preparados, tá bom? Não venham pecar sem dinheiro. Não venha na doida, porque aqui é muito caro. Quando a gente chega, tá? O que que acontece? Você que chega hoje do Brasil com mil libras, é o mínimo que você pode... precisa trazer. Vai por mim. Você vai precisar alugar quarto. Bota crédito no celular. E se você não tiver alguém aqui, que lhe ajude, assim como eu fiz com muita gente, faço com a maior satisfação, ajudo sem cobrar nada. Meu filho abre conta. Meu filho bota crédito no celular da pessoa. A pessoa vai lá, compra... Nem compra chip. A gente tem chip lá em casa, a gente dá pra pessoa. Por causa das promoções que vem, vem chip lá pra casa de graça da GIF Garfield. A gente dá pra pessoa. É um libra mesmo, chip. Compra um e vem cinco. O que que acontece? A gente dá pra pessoa, não custa nada, cara. A gente ajudar. Mas que porra de carro é esse, macho? Caralho, velho. Ah, meu saco dos três do Oriente. Isso é que eu chamo de um carro de um ônibus. Cara, fala sério. Bom, volta no assunto. Desculpa aí, gente. Aqui, meu sonho é pesta demais, é ter carro, né? Então, aí a pessoa tá aqui, não custa nada nós, que tamo aqui, brasileiros, tá? Que fala um pouquinho do inglês, ajudar o colega que tá chegando. Ontem, quando eu cheguei, foi antes de ontem, sei lá, eu tô tão cansado. Foi, é, também já é meia noite, né? Saí de casa cedo. Ontem eu cheguei em casa três da manhã, quase. Então, imagina, né, gente? A Corrente do Bem mandando mensagem aqui. E eu, muito feliz, porque a Corrente do Bem tá se ajudando. Aí, o que que é? O povo chega aqui, no desespero, sem dinheiro, com apenas mil libras. Às vezes, tem gente que vem pra cá, cara, com setenta libras no bolso. Não façam isso, gente. Pelo amor de Deus, tá? Teve um caba que veio pra cá com setenta libras. Tá, e se eu não tivesse acolhido ele lá em casa? Hã? Passado aqueles dias que ele ficou lá. Setenta libras, não dá pra alugar nenhum quarto, porque o mínimo do quarto de solteiro aqui é cem libras por semana. É o mínimo, tá? Aí, você tem que dar três semanas de depósito. Então, façam as contas direitinho. Não venham na doida, tá bom? Infelizmente, nossas duas guerreiras, que eu tanto tentei fazer o possível pra chegar aqui, estão sendo mandadas embora. Hoje, é uma notícia triste, porque entrou tanta gente essa semana. A gente foi buscar, os colegas da Corrente do Bem foram buscar. Hoje, a Monique foi buscar o casal lá também, o Paulo Trindade. Ô, Paulo, valeu, meu velho. Desculpa a demora aí, mas é assim, ele me ligando e eu não podia atender. Gente, não me ligue, mande mensagem, porque eu tô no serviço, como eu falei mais cedo, e a pessoa fica me ligando. O patrão é gente boa, são gente boa. Nossa, eu admiro eles, são educados. Mas também não vamos abusar, né, gente? Por favor, eu tô aqui pra ajudar, mas não quero ser prejudicado pelo fato de eu estar ajudando. Eu já tô sendo perseguido, imagina ser mandado embora por causa de uma bobagem, né? bobagem assim. Manda mensagem, eu vou lá no banheiro, que eles permitem, que eu respondo, beleza? Com maior satisfação. Tem gente que me liga três da manhã, cara, chamada de vídeo. Outro dia o cara me ligou, eu tava ocupado, sabe, suando, entendeu? Ou seja, vocês entendem, né? Se é que vocês me entendem, né? Suando, depois de uma hora da manhã, e o cara me liga, chamada de vídeo, macho. Eu boto o celular do lado da cama, sabe? Pô, não faz isso, manda uma mensagem pra mim. Ô, Abraão, e aí, eu posso te ligar agora? E lembre-se, outra coisa, que aqui tem uma diferença de horário, de quatro horas do Brasil, a diferença aqui, quando aí é oito da noite, aqui é meia-noite. Agora, como tá no horário de verão, é só três horas. Mas, é sempre quatro horas, tá bom? Lembre-se disso. Aí, o caboclo chegou, a menina chegar aqui, e foi mandada embora, por causa da porra de um erro. Você vem pra cá, alugue, não alugue rostro, alugue hotel, tá bom? Pra ficar mais fácil de passar na imigração. E traga dinheiro, traga cartão internacional, habilitado, aquele cartão que você compra pré-pago. Não precisa ser um cartão com um milhão de livro, mas que seja internacional, que você possa usar. Tá bom, gente? Quem não tem realmente condições de pegar um cartão mesmo realmente do Santander e tudo mais, que aqui tem Santander, viu? É fácil de usar. E o Camilo na Europa quer agradecer a todo mundo que tá apoiando meus vídeos. Olha que relíquia, cara. Coisa linda. Que tá apoiando meus vídeos. eu sei que o meu canal não é tão bom assim, que mostra, que dá dica. Eu não sei dar dica, eu só sei trabalhar. Como eu fiz hoje, o dia todo dia, né? E muito feliz por isso. Graças a Deus, porque Deus tá me ajudando a trabalhar, entendeu? A viver, a dar o que é bom pros meus filhos, pra minha mulher, que lá em casa todo mundo trabalha, então, um ajudando o outro, é uma equipe, que nós somos um time, um time unido. Graças a Deus, eu tenho sorte de ter uns filhos unidos, uma mulher guerreira. E é isso aí, gente. Só o que eu tenho que falar pra vocês é pense bem antes de vir, estudem bem, analise a coisa, aprendam o inglês se possível, e se vier e conseguir, eu tenho sempre dito isso, beleza, eu vou ficar muito feliz. Agora, se você vier e não conseguir, não ponha a culpa em mim, tá bom? Se responsabilize pelos seus atos, assim como eu faço. Beleza, gente? O Camilo na Europa vai ter que desligar que tá frio demais e eu preciso responder umas 500 mensagens aqui no meu celular. Pensa no celular que tem mensagem. Não sei como é que ele não travou ainda. Bom, então, fiquem com Deus. Hoje, mandar um abraço pro André, mas a Andréia, aquele cara... Ô, Andréia, um abraço, meu velho. Sempre falando aí nos vídeos, tem muita gente que fala nos vídeos, não dá tempo, agora não tem print pra mandar os alôs pra todo mundo, só que quando eu tô com meu filho ou meu filho ou minha mulher, mas, gente, obrigado a todos, tá? Eu vou desligar isso aqui que eu preciso responder um monte de mensagem pra ver se daqui até em casa eu consigo responder pelo menos 10% dessas mensagens que tem acumulado aqui no meu celular, que são muitas, mas eu fico muito feliz de responder, tá bom, gente? Sem demagogia, quem me conhece sabe, não tenho demagogia comigo nem falsidade, se eu for seu amigo eu vou ser seu amigo até debaixo d'água, mas se eu não for seu amigo eu vou mandar você se lascar, tem muita gente pedindo manda eu me lascar, velho, tá bom, vamos se lascar, desgraça, tô zoando, gente, que é isso, é um monte carinhoso, né? Bom, então é isso aí, não vou mandar ninguém se lascar, hoje eu tô muito cansado pra isso, só alegria, só vendo lugar bonito aqui nessa terra abençoada, até a próxima, fiquem com Deus e que consigam realizar seus sonhos, seja lá qual for, né? Então, um abraço do Camelô na Europa, deixa eu mostrar essa igreja bonita ali, que lugar bonito, tchau.